E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje o pessoal foi naquele vídeozinho de pergunta e resposta sobre o universo Zet-Bell e também o novo manga de Zet-Bell 2. Então se você tem uma pergunta ou uma teoria e quiser participar de um próximo vídeo, vá lá no comentário do canal e deixe sua pergunta lá, pois é lá que eu pego suas perguntas, beleza? Dito isso, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zet-Bell e vamos nessa! O Yu-Gi-Oh! Perguntou o seguinte, como será o reencontro das duplas Apollo e Hopes e do Forge Zion? A luta deles na Batalha Mamodo foi muito humilhante, de forma que o Zion e o do Forge não deram nenhuma oportunidade para o Apollo e o Hopes se despedirem. Existe a possibilidade de que essas duplas se enfrentem em Gash 2? Cara, é verdade, né? Pode ser que o Apollo e o Hopes ainda guardam esse rancor, essa mágoa do Forge e o Zion, né? Tem muitos Mamodos que talvez não perdoaram o Zion, né? De todas as maldades que ele cometeu na Batalha Mamodo. Principalmente a Xeris, né? Acho que a Xeris foi um dos Mamodos que mais sofreu na mão do Zion. Porém, os Mamodos podem ter uma visão mais madura também das coisas, né? Porque era uma batalha, né? Todo mundo ali queria vencer, então talvez eles não tenham levado pro pessoal. Como a gente viu no final do mangá, tinha alguns Mamodos ali que se encararam e tudo mais, mas a grande maioria estavam convivendo juntos. Seguiu a vida, né? Mas eu consigo ver sim essa rixa, podendo até ter um pequeno confronto do Apollo e do Ford, né? A gente tá vendo que o Apollo, ele desde o começo já tá com o grupo dos aliados. O Apollo é um dos caras mais importantes dessa nova história, porque ele tá com os sarcófagos, as almas e tudo mais ali dos Mamodos. Então quando chegar a hora do Ford aparecer, pode ser que eles acabem se desentendendo, né? Por conta de tudo que aconteceu na Batalha Mamodo. Eu acredito que possa ter no começo, assim, essa pequena birra, ou pelo menos não se entenderem. Mas eu acredito que possa ter uma batalha em dupla com eles se ajudando, né? A gente vê o Zion e o Hopes lutando junto. O Zion talvez falando ali, você não é tão fraco quanto eu achei que você era. O jeito de elogiar do Zion, né? E o Apollo e o do Ford lutando junto seria uma das duplas mais fortes de todas, né? Porque os dois possuem poderes paranormais, né? O do Ford com a resposta rápida e o Apollo com a cara sem ciência dele. Então seria uma dupla muito difícil do exército do Beliel lidar, cara. Mas é isso que eu acho que vai acontecer, sabe? Eu acho que pode ter uma pequena intriga no começo. Mas acho que os Mamodos sabem lidar melhor com isso porque essa batalha já acontece há muito tempo, né? Então, por mais que o Mamodo é muito maldoso na Batalha Mamodo, quando acaba a batalha não tem porque ele continuar sendo maldoso, né? Então eu acho que os Mamodos já não ligam muito não pro que aconteceu na batalha. O Rotten Angel perguntou o seguinte... Então, Rotten, uma boa pergunta, né? Sobre as Alcunhas dos Mamodos. Sobre o pai do Gash, a Alcunha que todo mundo chama ele hoje em dia é o Antigo Rei. Então é bem normal quando a gente vê algum personagem na história falando sobre o Dawan, ele vai chamar de o Antigo Rei, que é a Alcunha dele. A Alcunha que ele tinha antigamente a gente não conhece. A gente não sabe se eles chamavam ele, né, do Rei do Trovão ou algo parecido. A gente sabe que a Alcunha do Gash na Batalha Mamodo era o Mamodo mais fraco de todos. Tanto que é por isso que o Gash era toda hora atacado, pois os Mamodos sabiam que o Gash era muito fraco. Ou pelo menos eles pensavam que o Gash era muito fraco. Então toda hora a gente sempre vinha Mamodo tentando atacar o Gash por conta disso. Essa era a Alcunha do Gash, o mais fraco. E a Alcunha do Zion, que ficou muito conhecida por todo mundo, principalmente depois da luta que ele teve com o Ryo, porque o Ryo já conhecia o Zion. E o Ryo mencionou que o Zion é o Imperador do Trovão. É assim que os Mamodos chamam o Zion lá no mundo Mamodo. E muito provavelmente os Mamodos chamavam o Zion assim de Imperador, pois mesmo ele não sendo um rei, ele agia feito um. Porque como a grande maioria do pessoal não sabia que o Gash era filho do Dawan Bell, todos os Mamodos achavam que o rei só tinha um filho. Então o Zion, no olhar público, era um dos favoritos a ser o Rei Mamodo. E com certeza por conta da sua personalidade, né? Então por isso, o Zion tem essa Alcunha, o Imperador do Trovão. Por mais que o Gash e o Zion são príncipes, afinal eles são filhos do antigo rei, a Alcunha deles não tem nada a ver com príncipe. A Alcunha do Gash hoje em dia deve ter mudado, né? Eles devem chamar o Gash de o Rei Bondoso, ou alguma outra coisa, sem ser o Mamodo mais fraco de todos. E sobre o Zion, eu acredito que é o mesmo, tá? Se a gente vê alguns Mamodos, ou até mesmo alguns invasores falando sobre o Zion, eu imagino que eles possam usar a Alcunha dele de Imperador do Trovão, pra se referir a ele. O Bruno Amorim perguntou o seguinte, se os danos e interferência dos Mamodos são revertidos no final da batalha, por que os Mamodos Milenares não foram trazidos de volta quando o Dawan Bell venceu? Cara, uma excelente pergunta, Bruno. Esse é um dos mistérios que ainda não foi respondido na história de Zatibel. O Makoto trazendo o nome Dawan Bell novamente na história, faz a gente lembrar um pouco do passado, e os mistérios que ainda não foram resolvidos. Pra quem não tá ciente, o Dawan Bell venceu a penúltima Batalha Mamodo, de mil anos atrás. Porém, a gente sabe que o Golem de Pedra foi um dos Mamodos favoritos também pra vencer a batalha, pois ele conseguiu derrotar, né? Aprisionar em forma de pedra mais de 40 Mamodos. Então basicamente, ele sozinho derrotou 40 Mamodos. Mas em algum momento ele perdeu pro Dawan Bell com ou sem baúza queira, né? Pode ser que o Dawan Bell já conhecia a habilidade dele e não tomou esse ataque. A gente sabe que o Dawan Bell ficou mil anos no poder, e durante seu reinado houve três grandes guerras, né? Que ele chegou a comentar no Guest Café. Pode ser que uma delas foi os invasores que a gente tá vendo agora e tudo mais. E durante esse reinado de mil anos, será que em nenhum momento ele quis trazer os Mamodos milenares de volta pro seu mundo? Porque como você mencionou, né, Bruno? A gente viu que no final da Batalha Mamodo, o livro dá pro vencedor, né, o privilégio do rei. E um desses privilégios é de você trazer todas as almas que batalharam na última batalha de volta ao seu mundo. Curando completamente o dano que eles sofreram, né, no corpo, etc. A gente viu que o Asheron tinha perdido o braço, o Gash usou o privilégio, pediu pro livro e tudo mais, curou o corpo do Asheron. O Gorm também tinha o corpo totalmente cortado ao meio e também curaram o corpo do Gorm. Porém, é aí que vem a teoria, Bruno, que o pessoal criou pra responder essa pergunta. O livro também te dá uma outra opção, que é a opção que o Clear Note queria, de você não trazer de volta. Você tinha essa opção, o livro ali não é do bem nem do mal. Ele faz o que você quiser. Então se você se torna rei e tem algum Mamodo ali que você não gosta, esse Mamodo não volta pro seu mundo. O livro, ele te dá essa possibilidade, né? E pode ser que o Dawn Bell simplesmente não quis que os outros Mamodos voltassem pro seu mundo. Muito por conta daquela fala que o Dawn Bell tava conversando com a sua esposa. Ele falou que o Gash, né, ele herdou a bondade da sua mãe, só que o Zion herdou a maldade dele. Então ele mesmo admite que quando ele era jovem, ele era muito maldoso. Por isso, sempre que a gente vê aquelas fanáticas do Dawn Bell, muito antigo, sempre é retratada ele com um olhar meio mal, né, bem parecido com o olhar do Zion. Pois o próprio Dawn Bell comenta que o Zion puxou ele. Então pode ser que o Dawn Bell se desentendeu com a grande maioria dos Mamodos milenares, e não quis trazer ele de volta. A segunda teoria era que o Diogo Rogogio, né, a magia do Golão de Pedra, que transformava os outros Mamodos em pedra, era tão forte que nem mesmo o poder do livro conseguiu trazê-los de volta. Pois por mais que os livros foram queimados, os Mamodos não voltaram para o mundo Mamodo, nem formas de pedra, né, eles ficaram no mundo humano mesmo. Então esse pode ser um dos motivos também do Dawn Bell não ter conseguido trazer todo mundo de volta. Mas até hoje, Bruno, a gente não tem uma resposta pra essa pergunta, cara. Eu espero que agora em Gash Bell 2, com o Dawn Bell ganhando um pouco mais de relevância agora, pode ser que algum Mamodo milenar interrogue o Dawn Bell, né, talvez o Pamon, a Lyra, o Victron, qualquer outro Mamodo milenar, pergunte por que deixaram eles presos lá no mundo humano mil anos, né, e não trouxe eles de volta. Eu gosto mais da segunda opção, o poder do livro não fez efeito, mas também faz muito sentido a primeira opção do Dawn Bell simplesmente não querer que eles voltassem, sabe? Já tem Mamodo demais do meu mundo, fiquem aí agora. Sabe como uma punição pra eles, sabe? A gente sabe que o Dawn Bell não era muito flor que se cheire quando ele era jovem, então pode ser que ele tenha feito isso. E é isso, rapaziada, o vídeo já ficando por aqui. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, deixe a perguntear no comentário do canal, deixe o like, se inscreva no canal, e nos vemos num próximo vídeo.